Arcebispo Diocese Dili Hateten, eleição antecipada na solução para resolver o problema em paz político. D. Virzilio Hateten, eleição antecipada na solução para resolver o problema em paz político. D. Virzilio Hateten, eleição antecipada na solução para resolver o problema em paz político. D. Virzilio Hateten, eleição antecipada na solução para resolver o problema em paz político. D. Virzilio Hateten, eleição antecipada na solução para resolver o problema em paz político. D. Virzilio Hateten, eleição antecipada na solução para resolver o problema em paz político. D. Virzilio Hateten, eleição antecipada na solução para resolver o problema em paz político. D. Virzilio Hateten, eleição antecipada na solução para resolver o problema em paz político. D. Virzilio Hateten, eleição antecipada na solução para resolver o problema em paz político. D. Virzilio Hateten, eleição antecipada na solução para resolver o problema em paz político.